Olha só que o Noye dropou Não, olha o que o Noye pegou lá na maquina do shopping Com 10 reais Juro por dentro Eu gastei 10, o Marcos gastou 10, 14 Caralho Mas esse aqui teve dentro das outras Foi da porta, mas esse aqui foi de primeira De primeira, cachorro, olha o vácuo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, brota, brota Moleque do céu Moleque do céu Eu tô aqui pra falar uma coisa pra vocês Já que eu digo É rapaziada, agora que eu Peguei os meninos É o seguinte, vem comigo Mano, coronado Ah, também já Misericórdia, rapaziada Hoje eu vou gravar uma trollagem com meus amigos Você tá aí já? Mano, é o seguinte Cadê a bexiga? Mano, hoje Mano, vocês viram na thumb A trollagem que eu vou gravar com os moleques Eu vou jogar uma bexiga d'água daqui de cima Do quarto do Renato Neles aqui embaixo Olha isso Peraí Ai meu Deus O Renato tá ali na frente Mano, tô cansado Se liga Se liga O Hugo tá ali, ó Os meninos estão todos com baixo, ó Ai meu Deus, ó Se liga eles aqui, ó Mano, tem muita gente conversando Montando rocha aqui E todos esses aqui são meu alvo, velho Vai coronado Meu Deus do céu Mano, eles são tudo lá, mano Não, não vai estourar não Mano, vai ser muito épico, velho Ó, o que eu achei aqui no quarto do Renato É, mano Um furador, mano Olha, não dá nem pra ver de tão fininho que é Vamos encher quantas bexigas Mano, tá todo mundo Ali embaixo, velho Tá, achei que tá lá pra frente Ia ter que jogar a bexiga ali, hein Tá pensando Pô, já pensou a bexiga escapar E cair bem na cabeça de um lá embaixo? Mano, agora eu vou chegar com uns 500km por hora lá embaixo Tá bom, coronado Tem muita água aí dentro Mano, olha isso aqui, rapaziada Ele tá fumando? Ele tá montando rocha Mano, rapaziada Ó, quer ver? Ah, é verdade Mas é o seguinte, gente Aqui em casa Que horas são? Quase sete Quase sete, né? Já deu uma seis e pouco Seis e meia E o que acontece? Depois das gravações, mano A gente senta lá embaixo Tipo esgotado Mano, o Renato vai matar a noite, velho Ainda bem que ele tá fazendo isso no quarto dele Mano, depois umas seis horas Seis e meia A gente costuma sentar, tá ligado? Ou às vezes aqui em cima no quarto do Renato Ou às vezes aqui na beira da piscina Vamos ao rochinho conversar, pá É, rapaziada Quando dá uma seis horas Seis e meia Rapaziada, já se ajunta assim, ó Monta um rochinho Ó, boquinha com o rochinho na mão Ó, dá um zoom lá, Estor Mano, vocês viram? A gente se ajunta, mano Pra conversar, tá ligado? Falar do dia Falar o que a gente vai fazer hoje à noite É que no momento que a gente Tá ligado? Não fica fazendo nada Misericórdia, coronado Não, coloca aí Coloca aí Já avisei que vai dar merda isso Vai, 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 vai Deu? O vorador ficou lá Mano do céu O bagulho vai ser épico, rapaziada Coronadinha, você colocou o celular lá embaixo? Aham, tá ali, ó Cadê? Cadê? Tá vendo que eu ia levar as flores Ah, tô Ali é Editor, coloca aquela imagem Daquele celular ali, ó Tá mostrando eles Mano, tá todo mundo Vai, é agora Vem, vem, vem Acho que a gente ia pegar as 30 vezes Mano, é agora, véi Umas três vezes Ó, faz o seguinte Você pega duas E eu pego duas Tipo assim, ó Só seguro pra você e você fura Mano, mas eu acho que não vai Ô, cuidado Eu vou derrubar isso na cabeça deles lá embaixo, mano Tô, se eu ia cascar Pô, eu acho que eu consigo Assim, ó Vou segurar assim e você fura Vai sobrar um, véi É, aí deu o botão Essa aí, essa aí não é taca Quando ele sair correndo É sério? Duvido Ih, eu acho que ele tá tão pesado Um, dois, três E agora? Uau Não, 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 não 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 Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Segura, então Tá deslizando Mano do céu Eu adoro o que vou descer lá embaixo Tá vendendo ali pra cá Tá vendendo ali pra cá Tá vendendo lá atrás da casa Pega comigo Oi, que é a família Nossa, tá todo mundo aqui Deixa eu passar dentro Você já tem que derrocação fácil Isso aconteceu Nossa, do céu Mano, que legal foi esse vídeo Ô editor Coloque câmera lenta Coloca câmera rápida Coloca ele e bota a cabeça De acontária Ô, o bicho tá tudo molhado O bicho tá tudo molhado O bicho tá tudo molhado Eu vi a água assim, por um segundo eu achei que era o vidro. Sério? Você viu o barulho que fez? Meu Deus do céu, olha o guia, rapaziada. Que gelada do caralho que é essa? Peguei do banheiro do Renato. Peguei da banheira, só fode. Mano, molhou você? Vai que molhou, tudo molhado é? Nossa senhora. Piscina, 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 piscina. Foi o coronaví, é pilantrão né, seu pilantrão, toma ai, pilantrão. Cuidado, o coronaví tá ocupado. Não, 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 não. Segura aqui, eu vou jogar o C. Eu vi. Nossa, foi todo mundo pra vida. Vai, nação, pilantra, neném. Ó a câmera. O boquinha foi pra fitness sem querer. Viado do céu, ô. Ai não, segura. Olha. Doce. O que? Vem, eu joguei muita água lá de cima, velho. Olha isso aqui. Ó, ainda sobrou uma bexiga ainda. Olha isso aqui. Ah, sobrou uma bexiga. Doeu? Ah, parece que... Ó, a bexiga tava tão pesada, doeu a hora que pegou, não sei. Nossa. Ó. O Elton foi o melhor. O que aconteceu? Que você sai escorregando, beijando a mesa. Olha isso, ó. O Elton deu o escorregão. Olha a bexiga. Eu falei sempre que Deus quiser. Aí a bexiga caiu do nada. Só veio o Elton e... Deu um beijo na mesa aqui que ninguém entendeu nada. Mano, foi legal, hein. Pensei que tinha dado um tapa pra minha cara, mano. Eu tô... Ai, que isso? É, hein. Bateu uma aqui e as outras eu não vi. Pô, a bexiga, na hora que eu apertei... Nossa, que... Foi muito louco. Sabe por quê? Eu... Eu fiz assim, ó. Pum, pum, pum. Mano, a bexiga ficou no ar. No ar. No ar. E depois elas caíram. Eu senti que fez um... O que é isso? Dois. Aí eu falei... Tapou a três. Eu falei, não. Mano, foi muito louco, véi. Juro, juro. Foi... Eu pensei que eu ia bater na bexiga. Ela ia bater e não ia dar tempo de estourar a outra. Só que, mano, deu tempo de estourar as três antes da primeira cair. Foi muito legal, mano. Você achou muito legal. Você não fez o maior entelo. Ô, molhou você? Quem que molhou? Molhou você? Molhou sem um pouquinho. Caramba, véi. Eu tinha que sair agora. Nossa, foi legal, hein. Eu tinha que sair agora, Léo. Eu tinha que sair agora, coitado. Você tinha que sair agora. Você tinha que sair agora? Agora. Vai lá tomar banho, então. Como? Ai, que congelada, caralho. Mano, eu coloquei um celular aqui pra gravar. Eu nem sei se ele tava gravando. Tava gravando, mano. Mó legal. Tava. Tá ligado, né? Nossa, eu não vou botar e esquecer o celular aqui. Deve ser o Thiago, certeza. Não. Era o meu. Tava gravando, hein. Tem que jogar o Coronado, mano. Não, eu também acho, Coronado. Eu vou sair com essa roupa aqui, tá? Não, eu vou sair com essa roupa aqui, tá? Não, eu vou sair com essa roupa aqui, tá? Não, eu vou sair com essa roupa aqui, tá? Não. Coronado, eu não acho justo. Tá toda molhada, viado. E você tá seco, viado. Não, velho, eu te ajudei. Véio, eu te ajudei. Véio, eu não vou mais te ajudar. Pega a mão de choque lá. Pega a mão de choque lá. Pega a mão de triângulo. Não. Não, eu te ajudei na trollagem. É, rapaziada, a trollagem veio concluída, mano. Trollagem com o Gui. Trollagem com o Gui. É, meu. Foi nervoso, mano. Cadê aqui? Nossa, olha isso. Onde eu tava? Viadão, ó. Olha isso. Nossa. Mano, foi nervoso. Será que molhou? Quebrou? Tentinha, né? Olha, alguém deixou um aquate deles aqui. Tá bom? Cheio d'água, velho. Aguado. Aguado? Nossa. Bom demais. Ai, mano, então é isso. Gente, eu vou interrogar agora a minha irmã, porque ela... Essas meninas de hoje em dia, na escola... Só de namoradinha. Só de namoradinha, eu tô desolhos. Tô desolho. Quero, quero assassina. Ela falou que tava de aliança, e a aliança amiga dela não acreditou. Acreditei, hoje vai ter educação. Vou pegar ela de cabeça pra baixo, velho. Vou colocar na piscina. Aí eu falo, fala! Ela não! Aí eu deixo. Aí ela fala, pô! Aí eu subo. Imagina o moleque só chegando aqui, ó. Meu cunhadão... Quer ir pra piscina? Não, não, pelo amor. Eu vou trabalhar ainda. Eu vou trabalhar ainda, pelo amor de Deus. Vou trabalhar, cara. É isso, rapaziada. Deixa o vídeo pra você gostar. Deixa o like. Mano, trollagem da hora. Se você quiser mais uma, mano. Deixa aí nos comentários, demorou? Valeu, falou. Uu, oi. I don't wanna cry again, even if I lose a friend. Tchau, tchau.